Ui, bom dia meus amores, tudo bom com vocês? Falei de chegar ali do supermercado, tá um calor que vocês não fazem ideia. É verão, né? Mas tá quente. Tô tirando aqui meu tênis, já cheguei agora. Passei ali, fiz uma comprinha no mini preço, né? E fui ali na loja da China também comprar umas calcinhas, que aqui chamam cuecas, né? Comprei umas cuequinhas novas aí de algodão pra ficar em casa, né? Depois do banho. E agora vou fazer um dia da vida como ela é. Dar uma geralzinha na casa. Vou mostrar a comprinha também que eu fiz, que acabei que eu não tô fazendo compra grande no continente, porque eu tô meio que na dieta que eu falei pra vocês, mas acabei comprando um monte de carboidrato. E comprei aqui no mini preço mesmo durante semana. Então, tenho feito compras pequenas. Quem viu meu último vídeo ali, que eu fui pra Viseu, né? Viu que eu fui pra lá, então acabei trazendo de lá umas coisinhas que tinha lá na casa da Andréia. Minha, né? Mas ainda ficou um monte de coisa minha lá, sabe? Então eu fui lá, peguei umas coisinhas, então ficou um monte de coisa minha lá. Acabei que não trouxe tudo o que eu queria, mas... Porque eu tinha que vir com uma mala, tudo e umas roupas minhas novinhas lá, que dá pra usar, sabe? Agora no inverno. Aí trouxe uns cabides aqui pra colocar roupa. Uma frigideira minha. Olha o tempo de Viseu ainda essa frigideira aqui que eu comprei pra usar lá. Aí deixei tudo sem arrumar, gente. Fiquei cansada, né? Eu trouxe mais um tripé, que na verdade eu tô vendendo essa câmera minha aqui. A hora que vender esse tripé grande vai embora junto com a câmera, né? Aí eu tenho só esse pequenininho que ele não dá pra fazer vídeo em pé, a pé. Vídeo em pé. Aí trouxe esse que é maiorzinho, né? Ficou mais um lá. E aí deixei a casa toda embagunçada. Aí agora de manhã eu saí, nem arrumei nada. Vou lá agora mostrar a comprinha pra vocês. Vou começar o almoço. Enquanto isso eu dou uma geral na casa também. Não tinha mostrado pra vocês ainda. Olha, a Dona Isabel trouxe esse móvel aqui pra mim. Pra eu desocupar um pouco essa mesa minha aqui. Pra eu poder trabalhar nela e... E também deixar só as coisas mais de trabalho mesmo, sabe? Do canal do YouTube. Aí acabei deixando só essas duas coisinhas aqui que é de comer. Mas a mesa mesmo, ó. Ficou bem desocupada. Esse meu notebook aqui é da época de Viseu. Ainda ele quebrou. Ele não tava ligando nem com esse cabinho aqui, sabe? Aí o Claudinho, marido da Andréia, acabou ligando ele. Ele funcionou. Só que eu não tô conseguindo acessar, entrar nele. Que ele dá um erro aqui que a senha não aceita e diz que tá desconectado. Só que ele tá online, mas ele fala que tá offline. Mas depois eu vou ver o que que eu faço, pelo menos se eu compro aquele porta HD interno lá. Pra poder retirar os dados aqui de dentro, né? Então ficou a mesa bem mais desocupada. Comprei também um ring light pra fazer aqui vídeos do meu outro canal. Meu canal única da mulherada, né? Se você é mulher aqui do meu canal e gosta de vídeo de beleza, de tratamento de rosto, de autoestima. Esses são os assuntos que eu trato lá no outro canal. Aqui tem várias coisinhas que eu já comprei, que eu comprei lá na China, já chegou, tudo. E eu vou gravar pra outro canal. Então eu peguei, porque como aqui fica um pouco escuro, eu comprei o ring light. Então para ficar mais claro o meu rosto e o pessoal poder ver, né? Aqui tá a comprinha. Então vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. A comprinha que eu fiz agora. Ficou tudo 23 e 29 euros. Já com os dois vinhos, que eu comprei um periquita e comprei um rosê casal Garcia, que é muito gostoso. Aqui as cuequinhas que eu comprei lá na casa da China. Eu gosto que ela não tem lasco na perna. Então ela fica bem confortável pra gente ficar depois do banho, ficar em casa. Ó, 3 euros, 3 cuequinhas. Como diz aqui, é de algodão, ó. Então comprei pra ficar depois do banho, 3 euros. E agora vamos ver ali as compras lá do supermercado mesmo. Vou fazer com o celular na mão mesmo e depois a gente tira o tremido na edição. Olha, o vinho tinto periquita, 3 euros e 49. O vinho Rosé Garcia, 2 euros e 99. Teve desconto de 1 euro com o cartão mini preço. A azeitona preta. Aqui eu comprei ela solta. 1 euro e 33 por 417 gramas de azeitona. Comprei mais um adoçante em pó, porque não tinha meus tabletinhos que eu gosto. Mas esse aqui, tu acaba o que eu uso muito, sabe? Mas não tinha outro, então eu tive que comprar esse mesmo. Adoçante em pó, 1 euro e 80. Ovos, meia dúzia de ovos, 99 centimos. Linguiçinha picante, eu comprei pra temperar meu feijão, que eu tô com vontade de comer. Feijãozinho temperado com bacon e linguiça. 95 centimos cada pacotinho de linguiça. Ficou 1 euro e 70 os dois. Queijo ralado pra fazer receitinhas gratinadas, 1 euro e 39. Areias de... Esse aqui que eu peguei sem necessidade, né, gente? Porque olha a quantidade de carboidrato aqui, mas eu não resisti. Eu tô com vontade de comer, na verdade, aquela raivinha que eu comi lá no nordeste do Brasil. Mas aqui não tem aquele biscoito de sequilho, sabe? É 99 centimos essas areias aqui. Mas eu não sei se é gostosa, não experimentei ainda. Batata frita, pra fazer também minhas receitinhas que vai. Batatinha frita, 69 centimos. Aqui o pacote de batata frita com... Então, digamos? Com, com, com... Quem fala aqui batata frita? Barriga fumada, que é o nosso bacon defumado. 2,59 euros. Uns docinhos de amendoim aqui, Nougat. É 76 centimos, mas eu não como tudo de uma vez, viu, gente? Só uma sobremesinha mesmo aí pra tirar a vontade do doce. Creme de corpo. Creme de corpo. Creme Nivea. Pequenininha, latinha. 1,69 euros. Eu gosto, porque é um creme... Creme Nivea é um creme antigo, mas é um creme que hidrata bastante a pele da gente. Comprei também um leitinho de amêndoas doces, que eu quero fazer um tratamento. E precisa de alguma coisa pra remover depois a outra... Outra substância que vai estar na minha pele. Então, eu não achei o que eu queria. Acabei comprando um olhinho de amêndoas pra fazer o que eu quero fazer. 99 centimos o olhinho de amêndoas. E também um bimbo desse aqui, que eu gosto de fazer aquele wrap, né? Pra... Faz ele na frigideira e coloca um recheiozinho nele aqui. 1,89 euros. Então, como eu falei, a comprinha toda ficou em 23,29 euros. Agora, bom, agora eu vou então dar uma limpadinha na minha casa. Depois a gente volta pra falar um tchauzinho, tá? Já falei então aqui do meu computador. Ah, eu trouxe esse livro aqui também, ó. Que são produtos naturais. Eu vou fazer tudo pra aquele outro canal novo. Que eu tô falando pras mulheres, né? Que é um canal de mulheres com bate-papos, com tratamentos de rosto. Tudo isso direcionado à parte feminina. Trouxe também meus diplomas. Que eu falei que eu queria fazer aí uma pós-graduação, né? Pra fazer a pós-graduação, eu preciso dos diplomas. Então, eu trouxe aqui meu diploma de farmácia. Que tá já postilado. Tudo acabei que eu não fiz a validação aqui. Mas eu já trouxe. Se eu quiser fazer uma pós-graduação, eu já tô com ele aqui. Mas antes, só beber uma água, porque tá muito quente, gente. Eu encho essas garrafinhas aqui. Deixo ela na geladeira. Ela fica gostosinha a hora que eu chego. Água é importantíssimo, né? Tá mais com esse calorão que tá. Ui! Gente, ó. Tudo arrumadinho. Já, na verdade, hoje não é dia de faxina, sabe? Só dei mesmo uma organizada aqui na casa. Pra ficar mais aconchegante, né? Ó, banheiro também já dei uma organizadinha. Mas hoje não é o dia de faxina. O dia da faxina é na segunda-feira. Agora eu vou fazer o meu almoçozinho, porque já são, olha, meio-dia e vinte. Vou fazer umas perninhas de frango, né? Aqui chama perninha de frango. Pra nós é a coxinha, né? Do frango. Vou fazer assadinha aqui na air fryer. E só, né? Na verdade, nem vou fazer arroz. Não sei se eu vou fazer arroz. Vamos ver ainda aqui. Já lavei as docinhas aqui. Já vou guardar. Vou colocar mais água pra gelar. Bom, vou colocar essa aguinha aqui pra gelar, né? Mais aguinha. Mais aguinha. Faltou limpar a geladeira ainda, mas eu vou deixar pra segunda-feira e já limpo tudo. Tudo. Esse franguinho aqui, olha, eu tempero ele com pimenta e sal só, tá? E aí agora pra assar, na air fryer, eu coloco ele em cima de um papel alumínio. E joga um óleo por cima pra ele não ficar tão seco, né? Porque o frango no air fryer, se você não coloca óleo, ele fica muito seco. Então, vamos pegar aqui um papelzinho alumínio. E eu gosto de colocar em cima do papel alumínio pra ele não sujar tanto a panela também. Não tem perigo não, viu, gente? Pode fazer assim que ele dá certo também. Aí o que eu faço, gente? Eu ajeito o papel alumínio aqui dentro da panela já. Aqui, ó. E já ajeito o franguinho aqui antes de jogar o óleo. O azeite, o que você gostar mais, né? Coloco ele aqui. Aqui. Se você quiser deixar ele também mais macio, você pode cobrir com o papel alumínio pra ele primeiro cozinhar antes de assar, tá? Eu sempre faço assim, então eu vou jogar o óleo aqui e vou colocar o papel alumínio por cima. Pra daí eu deixo ele cozinhar uns minutinhos e depois eu tiro e deixo ele assar. Vou fazer com óleo normal de soja, tá? Pode usar o tipo de óleo que você quiser. Pode ser o... Azeite de oliva. Aí ele vai cair um pouquinho dentro do alumínio, ó. Daí você pode untar assim, olha, o frango, pra ele pegar o azeite em toda a região, tá? De frango. Já untei, então, o franguinho aqui. Vou jogar um papel alumínio por cima pra ele dar uma cozidinha antes da gente assar. Prenda bem, porque daí no ar frá ele acaba puxando pra cima, né? E aí acaba o papel alumínio levantando o voo aqui dentro. Aí ele acaba impedindo o fluxo do ar da panela, né? Então tem que prender bem direitinho aqui, ó, pra ele não levantar, tá? Assim. Deixa agora uns minutinhos na air fráia. Vamos levar ela na air fráia e ver quantos minutos que a gente vai fazer, ó. Acabei colocando ela aqui nessa mesa, porque como a dona Isabel me trouxe aquele móvel ali que eu falei pra vocês, né? Então eu guardo ela lá agora quando eu não tô usando, porque ela é grande, né? Acaba atrapalhando um pouquinho. Bom, vamos colocar então aqui alguns minutinhos aqui pra assar. Vou colocar primeiro aqui a 160 graus. Uns 10 minutinhos aqui pra assar um pouquinho com ele com papel alumínio. Depois a gente vem e tira o papel alumínio pra ele dourar. Fazendo um arrozinho pra acompanhar, né? Porque todo mundo pergunta se eu só como a mistura, se eu não faço um arrozinho pra acompanhar. Geralmente eu não faço mesmo. Eu só como, por exemplo, se eu fiz a coxinha de frango, eu só como a coxinha de frango. Mas vou fazer um arrozinho hoje pra acompanhar, né? E aqui, olha, já tá quase na hora de tirar aqui o papel alumínio. Vamos esperar mais um pouquinho. Essa banana aqui eu ganhei da Andréia quando eu fui lá em Viseu, no último vídeo que vocês viram lá. Ontem isso, né? Mas vocês estão vendo só depois de uma semana. Eu vou comer ela daqui a pouquinho. Ai, adoro banana. Essa banana tá tão docinha. Não vou comer agora não, senão vai atrapalhar o almoço aqui. Ai, mais um tantinho. Vou até deixar um pouquinho mais, ó. 20 minutinhos com papel alumínio, gente. Agora, gente, ó. Tá quase. Deu os 10 minutinhos aqui. A gente vai tirar. Só que tem que tomar cuidado na hora de tirar essa aqui. Pra você não se queimar. Vou tirar ali na pia e já volto aqui, tá? Olha, ela já deu uma leve cozidinha. E agora a gente vai colocar 200 graus. E vamos deixar aqui mais uns 20 minutinhos aqui, tá? Pra assar. Vou até colocar um pouquinho mais, porque eu já sei que vai demorar. Mas dá uns 30 minutos aqui pra assar o franguinho. Enquanto isso aqui, ó. Nosso arroz já está quase pronto. Aí eu deixo, quando ele tá quase cozido, eu coloco, eu tampo ele e deixo ele acabar de cozinhar no vapor. Aí, enquanto o meu franguinho está assando lá, eu fico aqui fazendo o meu curso de estética. Que eu faço o curso aqui, ó. Pela internet, faço o curso pra fazer em mim e também pra fazer com o meu canal Única. Que é um canal ali direcionado pra tratamentos de pele, bate-papos com mulheres, tal. Então eu faço o curso e coloco lá. E eu deixo sempre aqui o link, então, abaixo do vídeo. Tanto aqui, quanto no canal Única. Pra quem não quer esperar as técnicas que eu vou trazer pelo canal, né. Porque eu faço só vídeo uma vez por semana. A pessoa vai lá, compra seu curso e vai fazendo as técnicas que pra ela interessa mais, né. Então esse aqui é o curso que eu tô fazendo de estética. E eu um pouquinho fico lá fazendo as classes. Aí eu venho aqui, isso na hora do almoço, né. Venho aqui, fico estudando até dar o tempo da comida ficar pronta. E depois, na parte da tarde, eu acabo ficando só concentrada mesmo. Me ajeito melhor, porque essa posição aqui não é a posição certa pra estudar, né, gente. É o certo é ficar sentada na mesa, sentadinha na cadeira. Mas como eu tô cozinhando lá, então eu fico aqui um pouquinho, fico aqui. Vou lá, fico aqui, vou lá. Até pra distrair, porque já tá tudo organizado, né. Então até terminar ali o almoço pra eu poder almoçar. Arrozinho já está pronto, ó. Aí eu deixo ele acabar de cozinhar um pouquinho aqui fora do fogo, né. Que esse aqui eu acabei de desligar. Então eu tiro ele, tampo, ele acaba de ficar mais molinho ali na hora que eu terminei de cozinhar. Gente, olha, tá prontinho então aqui meu franguinho. Agora eu vou fazer meu prato, porque eu tô pra morrer de fome. Já são uma e meia já, ai que fome. Tá, então olha como fica bonitinho aqui o franguinho. Vamos então fazer o prato pra gente almoçar. Então o almocinho de hoje vai ser um pouquinho de arroz com as minhas duas coxinhas aqui de frango. As perninhas, como é chamado aqui em Portugal. Bom gente, vamos almoçar então, ó. Tá pronto aqui. Eu cortei um pedacinho aqui só pra provar com vocês, porque eu vou depois pegar ela assim, ó. Que eu gosto de comer assim mesmo. As perninhas de frango. Tô salivando de fome, gente. Mas só pra falar se tá gostoso ou não, a gente vai provar assim e depois eu almoço sozinha, tá? Gente, que delícia. Essa asinha. As outras duas ainda tão ali terminando de assar, porque eu gosto elas bem assadinhas mesmo, sabe? Então nós tão ali na airfryer terminando de assar e eu já vim comer aqui essas duas agora na hora do almoço. Gente, fica muito boa, super saudável, porque vocês viram que vai bem pouquinho óleo, né? Vai bem pouco óleo pra fazer. Então fica muito mais saudável do que fritura, né? Então tudo que eu faço assim, que seria pra assar ou fritar, eu faço aqui na airfryer. Bom, gente, eu vou almoçar que eu tô morrendo de fome. Pois eu volto e a gente conversar mais um pouquinho, tá? Mas se você precisar sair ou quiser aplicar só mesmo pro dia, você deixa pelo menos 30 minutos. Quando você retira a bandagem, você pode fazer uma massagem ali naquela região, pode aplicar um creme que você queira, pode aplicar uma máscara hidratante também. Bom, gente, então vocês viram aí que eu tava gravando vídeo pro outro canal aí, tô com o rosto aqui cheio de taping aqui. Se você é mulher que gosta desse tipo de tratamento, corre lá no canal Única, se inscreve lá, deixa seu like, fica lá que vai ter bastante tratamento estético, que eu vou levar lá. Então eu vou finalizar o vídeo de hoje aqui, do Um Dia da Vida Como Ela É, que vocês viram que eu finalizei aqui gravando o vídeo pro outro canal, como que eu gravo tudo aqui dentro de casa. Então eu vou finalizar o vídeo de hoje deixando um grande abraço aqui de Belmonte pra vocês, e eu espero vocês aí em mais vídeos ainda aqui no canal. Lembrando, se você é mulher, corre lá no canal Única e se inscreve lá pra não perder nenhum tipo de tratamento. Tchau, gente, beijinho, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.